A gente está voltando ao vivo com o programa da Comunidade, o Ivan não deu tempo de desligar aqui. Estamos ao vivo pela TV, estamos ao vivo aqui também pelo Instagram e a gente estava nesse momento sabendo como era o nome do Leonardo Direito. Só quem está ao vivo pelo Instagram vai saber que eu não vou contar aqui no programa, não adianta que eu não vou contar, né Zé? Não vou contar, tá Zé? Né? Vou encerrar aqui. Gente, olha só, e a Pamela aqui, só faltou a gente dar o porquê da Pamela. Pamela, por que que era Pamela? Porque a Pamela falou também que eu não sei, mas eu não tinha mais opção de nome. Como é que é? Todas as minhas amigas têm mães, então todo mundo já pegou os nomes que a mãe tinha aprendido. Só sobrou Pamela? Foi Pamela. Cara, que coisa, né? Mas é lindo. E tem até acento o nome dela, entendeu? Porque o pessoal não acentou no nome dela, tem acento. Diretor, o que é que tem pela frente? 12 horas e 21 minutos, a gente está ao vivo aqui pelo programa da Comunidade. Daqui a pouco eu vou fazer outra transmissão ao vivo, não tem jeito não. Ricardinho está no posto dele, Ricardinho está aí na mesa. Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer a notícia de polícia pra você. Ronda Policial no programa da Comunidade. E a gente traz aí, olha, na tarde de ontem mais um homicídio foi registrado na capital. Um homem foi morto com 10 tiros na compensa. Nós trouxemos ontem duas possíveis execuções lá no Rio Xingu. E em uma dessas execuções o homem foi morto com 5 tiros na cabeça. Tem ou não tem envolvimento com tráfico de drogas? Tem, tem sim. 11 e 21 é destaque de polícia na tela do programa. Paulo Cesar Barros estava sentado neste lava-jato quando foi surpreendido por dois homens. Eles o executaram ali mesmo. Nós chegamos ao local, a vítima se encontrava sentada numa cadeira, com aproximadamente 10 tiros, conforme a perícia. Tiros próximos do corpo, sendo provavelmente 12 revólveres, devido a não ter nenhum estojo no local. E conforme o relato de algumas testemunhas, falam que viram duas pessoas saindo na hora da ocorrência daqui andando. Segundo a polícia, o homem era detento do regime semiaberto e foi solto ontem. A família da vítima suspeita de acerto de contas por causa de uma dívida de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso é investigado pela especializada em homicídios e sequestros. Que tragédia, né? Aí a gente relembra aqui os 14 foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde três já foram recapturados. Nós vamos trazer aqui uma nota de um, outro que foi recapturado. E quatro foram executados também. Lembrando você que está aí do outro lado, que o pessoal que está preso lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, é o pessoal que estava em conflito e que teve o massacre lá no dia 1º de janeiro de 2017. A gente também vai trazer para você hoje, aqui no programa da comunidade, relembrar aquele caso. Está vendo o que é? Quando a execução é só em um, quem está ao redor não sofre nada. Porque ele estava sentado lá no Lava Jato, tinha outras pessoas no Lava Jato. E só ele que foi assassinado. A exemplo do que a gente trouxe para você já, a situação daquelas três pessoas que morreram no beco e provavelmente foi acerto de contas, o que? Vingança, porque mataram uma outra pessoa, prenderam uma outra pessoa envolvida com droga e eles saíram executando três pessoas. Inclusive um que estava voltando para casa e que não tinha nada a ver com essa história toda. Infelizmente, droga dá nisso. Então quem está envolvido com droga, sai dessa vida o mais rápido possível, porque é uma vida que não vale a pena, nunca valeu e não é agora que vai valer. O caboclo estava preso, saiu e foi executado. Está aí, ó. Dívidas de tráfico de drogas, a família já disse. 11 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade. 11h24 agora, virou o relógio. Vamos trazer destaque lá de Parintins? Tadeu de Souza já está se coçando todo para trazer informação para a gente lá da ilha. A gente vai trazer informações sobre um homem que foi preso e ele é acusado, suspeito de latrocínio. Aquele roubo seguido de morte. Ele vai lá para roubar e acaba matando a pessoa. É destaque com o Tadeu de Souza na tela do programa. Tadeu. Agora há pouco foi confirmado que o acusado de dois latrocínios aqui em Parintins, Marclei Gama Silva, de 22 anos, está preso aqui na carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Polícia por determinação da justiça. Marclei é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Assaltante e latrocida cumpre pena pela morte do professor do SESC, Homero Souza. Marclei matou o educador com mais de 20 facadas. Em fevereiro, ele matou com 15 golpes de teçado o jovem Ronei de Souza e Souza, 19 anos, para roubar dinheiro e celular. Além de ter desferido uma teçadada na mão da jovem que acompanhava Ronei. Ao ser encaminhado para a unidade prisional, foi violentamente espancado pelos presos que não querem a sua presença no local. Olha só, ele foi preso, aí os presos, né? Santo, Santos, né? Dizem que não querem ir lá. Não querem, não querem ir lá e acabou sendo agredido e por isso que ele foi retirado. Na realidade, a notícia que o Tadeu de Souza está trazendo para a gente, que é isso aqui, a gente já mostrou aqui no programa, né? Ele já tinha sido apresentado, ele foi apresentado. Ele se apresentou para poder prestar esclarecimento sobre a morte do outro adolescente que morreu com 15 facadas, esse aí. Só que ele já tinha um mandado de prisão em aberto e ele acabou sendo preso por causa da morte do professor. Então é um homem de alta periculosidade, um cara violento. Esse rapaz aí que acabou sendo atingido por ele com as facadas foi atendido ainda, mas morreu. E aí está aí, ó. A realidade, a notícia que o Tadeu de Souza está trazendo para a gente é que ele foi transferido...